Fala meus amigos, e aí galera, tudo bem? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos Trazendo mais um videozinho aqui pra vocês Mostrar isso aqui que aconteceu no nosso sítio Com a nossa cerca Dando uma volta aqui pelo arame Pela cerca, as extremidades aqui do sítio Observei que o arame está rompido A tela no caso, né? Além da tela, a gente passa dois fios de arame Um por cima e outro no meio Do meio eu tirei pra cá Pra poder dar uma ajeitada na tela A tela está toda... Desmontou os arames da vertical com o horizontal Provavelmente algum animal grande Não se sabe se foi gado ou se foi jegue No cio, né? Às vezes vem correndo, peita e quebra mesmo Animal sabe como é Aí a gente está... Estou tentando dar uma recuperada aqui Então peço a vocês que curtam, comentem Compartilhem o nosso video aí Vou estar mostrando um pouquinho Não vai dar pra filmar todo o processo Porque estou sozinho, estou sem equipamento Estou longe de casa Aproximadamente aí uns 5km de distância de casa Creio eu, não medi no GPS Mas mais ou menos isso Estou aqui próximo do Mandacaru Quem é aqui da região sabe do que eu estou falando Mandacaru foi um local onde por muito tempo foi habitado O pessoal que desleitava gado Antigamente tem até um tanque que fizeram na época de pedra Isso há muitos anos atrás Não se sabe nem exato quando que foi E aí eles usavam de caissara Que era pra poder juntar o gado Todo criador aqui da região Juntava o gado, desleitava Meu avô, meu pai, meus tios E outras pessoas que habitam por aqui também Habitavam na época e hoje os descendentes que habitam Então, está toda bagunçada a tela aqui Vou mostrar melhor pra você Vou virar a tela aí A câmera E você acompanha aí Depois no final Vou mostrar pra vocês como é que fica Então acompanha o vídeo aí até o final Provavelmente foi de dentro do cercado pra fora Não sei Porque esses pau Essas varas que ficam aqui Que a gente coloca na tela Aqui é uma área de riacho Que eu chamo o riacho do Mandacaru A gente coloca Tem esse pedaço de cerca aqui Que vocês podem observar Por conta que quando o riacho enche Não levar a tela Não levar o arame Então a gente faz aquele outro tipo de cerca Aqui é nosso cercado Que é feito na tela Cercado grande aí E aqui, como que ficou a tela? É isso aqui O animal bateu Provavelmente foi aqui nesse local E aí Os fios Os fios Horizontal Eles não quebraram Eles soltaram Do arame aqui Vocês podem ver Tem o arame aqui E aí ele soltou Quando o animal bateu Soltou Então vou fazer o esticamento aqui Vou usar a corda Estou fazendo aqui um pré-esticamento Só para poder Ver se eu consigo consertar Aqui esses arames que soltaram Esticar tudo direitinho Para poder Depois eu fazer Essa emenda aqui Ver se eu consigo fazer Essa emenda Está vendo? Pega no fio de baixo E ele enrola Vou ver se eu consigo fazer Aí para deixar O cercado fechado Os animais estão saindo Do cercado Aqui, como está O rastro dos animais Aqui, né? Então eles estão entrando E saindo A gente vai fazer Esse fechamento Aqui é a caatinga bruta Aqui para cima Os animais Se alimentam Os animais Das outras pessoas E aqui dentro É o nosso cercado O cercado Onde a gente solta A nossa criação O gado também Para se alimentar Vocês estão vendo, né pessoal? Que já está bem seco Aqui na nossa região Foi Pouca chuva E no mês de Janeiro e fevereiro Praticamente não choveu Estamos esperando Agora em março Se não chover Agora em março Esse ano vai ser Um ano de muita seca Provavelmente É Vê só Vou fazer aqui O serviço E aí eu vou mostrando A vocês Vocês vão curtindo Compartilhando aí Para nos ajudar No crescimento do canal Vai ser um apoio Muito importante Para a gente Pessoal Ainda estou fazendo Aqui Já consegui restaurar Boa parte Da Da tela Vocês podem ver Aqui Só falta Centralizar direitinho Estou esticando Ela Agora Olha aí Estou esticando Ela aqui Com a corda E A pregar Aqui Para poder Eu centralizar Direitinho Os Os arames Alguns perderam Alguns perderam Como vocês podem ver Aqui não tem Foram perdidos Aqui Vou dar uma procurada Para ver se eu acho Se eu não achar Eu vou colocar Provisoriamente Só o arame Mesmo Só para dar A sustentação Mesmo Correto Seria o arame Apropriado Dela mesmo Eu vou procurar Aqui no chão Ainda Ver se eu vejo Algum Acho algum Aqui Para poder estar Fazendo direitinho Aqui Está vendo Está faltando O de cima Os da Da vertical Logo logo Ela está pronta Fé em Deus E está fechado De novo O cercado Para o bicho Não passar Estou sozinho Aqui Trabalho Meu trabalhoso Porque Tive que ir Um por um Colocando Aqui principalmente Na parte de cima E ficaram bem Com alicate Que se fosse Com a chavinha Apropriada Ficava melhor Acabei não trazendo A chavinha Que é aquela Chavinha Que vem Uma chapinha De alumínio Que vem Na bola A gente acha Que não serve Para nada Mas ali é a chave Que usa Para poder fazer Isso aqui Enrolar O arame Tanto Nas emendas Do arame Farpado Como No arame Da Da tela E aqui A gente Continua Logo Logo A gente Termina Aqui Fé em Deus Deixa o like Aí galera Comenta Compartilha Aí pessoal Terminei De fazer O serviço A tela Ficou Não ficou 100% Não Mas Dá para Aguentar Uns dias Ainda Do arame De cima O arame De baixo Aqui Dando uma Fortalecida Também Coloquei Essas varas Porque as vezes Como aqui é aberto Os animais As vezes Vem correndo Acha que não tem tela Principalmente Jegue Que jegue Você sabe Bicho doido Vem de todo jeito Aqui Eu coloquei Esses pau Aqui Só mesmo Para Esses que está Atravessado Aqui Só mesmo Para eles Verem Aqui já É vareda Deles Tanto da criação Quanto deles Aí Eu coloquei Esses pau Aí Só para eles Verem Que a cerca Está feita Que tem Que tem cerca Porque as vezes Vem correndo Não vê Bate Sem Nem ver Que tem cerca Servicinho Aí Ruim de fazer Porque É bom Quando você Estica do zero Que está tudo Limpinho Você estica A tela do zero Rapidinho Você faz Mas desse jeito Aqui fica um pouquinho Mas está bem esticada Vamos ver aí Quanto é que vai Durar Então galera Deixa aquele joinha Comentário Aí para a gente Para fortalecer o canal Está certo Mostrando para vocês Aqui mais uma atividade Na correria Aqui Fazendo aqui O improviso Futuramente Tem que refazer Essa cerca Dar uma ajeitada Nela na verdade Fazer o aceiro Porque está nascendo Muita planta No pé da tela Então tem que fazer Todo esse cuidado Aqui A gente vai ter que Providenciar Para estar fazendo isso Deixar a tela livre Então um forte abraço A todos aí Que assistiram o vídeo Até o final Curtiram Compartilharam Jesus abençoe Cada um de vocês Está certo Até o próximo vídeo E aí Obrigado.